Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje a gente vai calcular a média de tempo que eu levo para passar de nível. Primeiramente vamos esclarecer algumas coisinhas aqui. Eu não faço cash, eu não compro cash, eu nunca fiz cash e eu nunca comprei cash. O jeito que eu passo de nível é basicamente só jogando, eu não faço nada além das ofertas até para eu conseguir diamante. Mas diamante é uma coisa que eu não gasto, né? Então não me ajuda muito a subir de nível só quando é flashback. Só para deixar isso claro, né? O modo que eu guardo dinheiro é como eu expliquei nesse vídeo aqui, que está um pouco velho. Aliás, se vocês quiserem que eu faça um atualizado, porque eu sinto que algumas coisas não foram bem explicadas naquele, eu faço um atualizado. Mas vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo essa lista, gente? O que acontece? Essa lista poderia ter sido bem maior, só que eu me perdi em alguns momentos dessa lista. Então ela ficou um pouco mais curta, mas eu consegui fechar pelo menos 10 níveis de diferença. E a gente vai calcular a partir dessa lista qual que é a minha média de tempo. Vai dar um trabalhinho? Vai. Eu quero saber também, eu sempre falei que foi duas semanas, eu inclusive fiz um vídeo falando que eu passo de nível em duas semanas. Mas eu nunca fiz isso direito e vocês também me perguntam bastante em que nível você está, quanto tempo você leva para passar de nível. Eu estou no nível 48 atualmente e eu comecei a fazer essa tabela desde que eu estava no nível 36, em agosto do ano passado. Então a gente vai ver certinho quanto tempo eu levo para passar de nível sem fazer cash, sem comprar cash, fazendo apenas os desafios, jogando. E eu sempre completo uma maratona semanal, acho importante falar sobre isso. E eu sempre cravo nos 28 desafios, é difícil fazer tipo 30, 32, eu fico bem chateada quando passa, porque eu sinto que eu perdi dinheiro e desafio. Abrindo todas as bolsas do Rally, completando a maratona semanal e só basicamente fazendo alguns flashbacks talvez. Eu vou contar o dia que eu virei o nível, porque a partir do momento que você vira o nível, você já está ganhando prêmio, está ganhando diamante, você já vai fazer outros desafios. Então eu vou deixar contando esses dias. Eu estou contando sim o dia que eu virei e o dia que eu virei de novo. Tipo, eu estou contando, ah, eu virei 41 no dia 8, vou contar o dia 8, porque a gente não sabe que horas eu virei, né? Então se eu virei de manhã, já está contando para eu ir para o 42 de manhã. Mesma coisa com o 42, se no dia 21 foi de manhã que eu virei no 42, o resto do dia vai estar contando para eu ir para o 43. Então eu vou contar os dois lados, né? Então do 14 para o 31, eu levei 17 dias. Do 31 para o 14 foi, claro, 15 dias. Do 14 dias do mês de setembro e mais um do dia 31 foi o dia que eu virei. Nossa, esse aqui eu demorei uma cara, né, meu? Eu levei 22 dias. Gente, meu Deus do céu. Do 6 até o 22 foram 16 dias. 18 dias eu levei do 40 para o 41. Nossa, eu fiquei demorando aqui, hein? Meu Deus. Então aqui são 14 dias. Do 42 para o 43 eu levei 18 dias. E do 43 para o 44, que foi a última evolução que eu tive no final do ano passado, em 2019, no caso, eu levei 17 dias. Do 44 para o 45 eu levei 20 dias. Gente, assim como eu posso ter passado de manhã, eu posso ter passado de noite também. Conta o dia inteiro eu tentando chegar naquele nível, tá? Vai que alguém comenta aqui, ah, você fez a conta errada. Gente, não, não fiz a conta errada. Tô contando o começo, tô contando o fim, tô contando os dias, porque a gente não sabe o horário. Então pode ser que eu tenha passado no meio do dia. Aí das 6 da manhã até as 3 eu fiquei passando para o 42. Aí das 3 até a meia-noite eu fiquei passando para o 43, entenderam? Não sei. Do 45 para o 46, eu fui bem rápida até. Eu levei 13 dias. Eu comecei a fazer bastante flashback nessa época que eu lembro. Nessa época, tipo, mês passado. E a última vez, né? Eu levei, tipo, 11 dias, gente, para passar da última vez. Foi muito rápido. Eu nem sabia que não tinha sido tanto tempo assim. Ok, então agora a gente vai fazer a conta, a média. São 12 no total, né? Do 36 para o 37 foi 17 dias. Do 37 para o 38 foi 15 dias. Assim, olhem do jeito que eu tô olhando. É sempre o segundo. Do 36 para o 37 vai dar 17. Do 37 para o 38 vai dar 15. Enfim, só para a gente não se perder. Como eu acabei de me perder agora, fiquei pensando. Vou somar aqui para vocês verem certinho. Então é 17 mais, 15 mais, 22 mais, 16 mais, 18 mais, 14 mais, 18 mais, 17 mais, 20 mais, 13 mais, 16 mais, 11. Eu levei 197 dias, o 36 para o 48. Em meses, isso dá. Dá certinho de agosto até agora. 197 dividido por 12, que foi a quantidade de níveis, dá 16,41. No caso, eu levo 16 dias e meio para passar de nível. Basicamente isso. Eu sempre falei duas semanas, no caso. Não está tão errado, né? Porque duas semanas são 14 dias e eu levo 16. Na média, está respondida... Gente, eu levei 20 minutos para gravar esse vídeo porque eu me perdi nas contas. Gente, se eu errei alguma conta, fala, tá? Vocês têm todos os dados aí, se vocês quiserem, vocês podem fazer as contas por vocês. Eu acho bem legal fazer isso. Saber que eu levo 16 dias, então eu vou colocar aqui. A gente pode até voltar nesse vídeo um dia. Qual que é o dia que eu vou passar de nível? De novo, no caso, né? A gente vai passar lá pelo dia 5 do 3. Depois, no dia 21 do 3. A gente vai ver se vai ser isso mesmo. Eu posto aqui na comunidade do YouTube. Vai aparecer na timeline de vocês. Assim que chegar no dia 21 do 3, eu falo para vocês. Então, eu postei o nome de níveis. Eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Vai me deixar muito feliz e vai me ajudar muito também. A gente está quase chegando a 2.300 inscritos. Tchau!